Música Olá, boa tarde. Começa aqui mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A Petrobras é a primeira estatal a buscar adesão ao programa de governança da Bolsa. A ideia é mostrar com transparência como a empresa é administrada. O anúncio foi feito durante encontro com investidores. Foi o primeiro encontro com investidores realizado pela Petrobras após a mudança na direção da empresa há pouco mais de um ano. O presidente da estatal, Pedro Parente, fez um balanço das ações realizadas para estabilizar a companhia após as turbulências dos últimos anos, como mudanças no modelo de gestão, com fortalecimento da governança, o fim do monopólio de exploração do pré-sal e da obrigatoriedade do uso de conteúdo nacional na produção de equipamentos, além da retomada dos leilões de novos campos de exploração de petróleo. Também foi anunciada que a Petrobras se tornou a primeira estatal a fazer o pedido para a entrada no sistema de avaliação de governança de estatais da B3, a Bolsa de São Paulo, um certificado de qualidade em gestão que pode ajudar a atrair mais investimentos para a empresa. Dentro do plano de desinvestimentos, que é a venda de ativos da companhia, Pedro Parente afirmou que um pacote de empresas e negócios que serão vendidos pela Petrobras será apresentado ainda este ano, entre eles a participação na petroquímica Braskem e a refinaria de Passadena, nos Estados Unidos. Para os investidores, a retomada de encontros como este é mais uma prova do profissionalismo dessa direção da Petrobras e mais uma prova do comprometimento da companhia com a transparência e o mercado. De São Paulo, José Luiz Filho. O Ministério de Minas e Energia recebeu hoje o primeiro veículo elétrico a ser usado como carro oficial pelo governo federal. A ideia é unir cada vez mais esforços para reduzir a emissão de gases que causam o efeito estufa e aumentam a temperatura do planeta. O modelo é um veículo de passeio para uso urbano e tem autonomia para trafegar numa distância de 100 a 150 quilômetros. Além de não poluir o ambiente, pois não emite o gás carbônico na atmosfera, o carro elétrico é mais econômico. O custo por quilômetro rodado do carro elétrico é 75% menor do que de um veículo movido a gasolina. É um símbolo importante para todos da inovação, trabalho desenvolvido já pela Eletrobras e Itaipu. E o primeiro carro oficial da esplanada 100% elétrico. Acho que isso vai muito ao encontro dos compromissos que o Brasil tem nos protocolos internacionais da redução de emissão de gases do efeito estufa, do aquecimento global. Nós vamos fazer a nossa parte, seja na geração do nosso combustível cada vez mais limpo, seja de poder manter a nossa matriz sempre renovável. O carro cedido ao ministério faz parte do programa Veículo Elétrico, que existe há 10 anos. O programa Veículo Elétrico é resultado de uma parceria entre a Itaipu Binacional, uma das maiores geradoras de energia limpa e renovável do planeta, e a KWO, uma empresa suíça de geração de energia. A frota do programa reúne ainda veículos compactos, ônibus e até um avião de pequeno porte, tudo movido a energia elétrica. A grande preocupação nossa é essa, gerar energia elétrica limpa. Agora, junto com essa geração de energia elétrica, nós desenvolvemos também essas outras atividades, todas voltadas à geração limpa de energia, todas voltadas a termos um planeta mais limpo em termos de emissões. Nós ficamos por aqui e voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.